Hoje eu tô aqui na casa da Gisele, aqui em Santo Antônio, e a Gisele, ela tem várias, mas várias suculentas, gente, uma mais linda que a outra. Então, todas aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês rapidinho as suculentas da Gisele, ok? Aqui, olha como ela é linda! Gente, olha, aqui a gente tem tipo um berçário de suculentas. Olha que lindas! Uma mais linda que a outra. Gente, olha, que lindas! Aqui vários bebês vindo, vários bebezinhos de suculenta vindo. Aqui mais um monte. Mais bebezinhos aqui também. Essa daqui linda. Uma suculenta também. Gente, eu não sei... Essa daqui eu sei o nome, que ela falou agora há pouco. É a orelha de Mickey. Olha como ela é linda! Isso aqui é a orelha de gato? Essa é a orelha de gato. É essa. Olha como ela é linda! Ela dá um pendão que vai dar uma flor aqui no alto. Gente, olha esse! Que lindo! Olha como ela deixou aqui. Olha que lindas! Tem aqui algumas na parede. Um bezinho de tomate ali junto com a suculenta. Tá dando florzinha. Aqui mais. Aqui mais. Aqui mais uma. Outra. Essa daqui linda, gente! Olha! Tudo fofinho! Aqui mais uma criatividade aqui. Não tá no tronco. Essas. Algumas aqui no chão. Olha aqui! Que beleza! Ai, muito fofas! Mais algumas aqui. Aqui tem alguns bebezinhos. Aqui tem essas. Aqui vai dar uma florzinha, olha! Olha que lindas, gente! Lindas, lindas! Ai, gente! Essa daqui eu não tinha visto! Olha que linda! Eu não tinha visto essa! Ela é verdinha! Que linda! Parece até de mentira! É uma gordinha! É uma gordinha! Essa aí eu tinha muito dela, vendeu bastante! Gente, olha! Essa aqui já tá dando um pendãozinho pra sair flor. Agora, uma das que eu achei mais bonita é o rabo de macaco. É isso mesmo! Olha aqui que lindo! O rabo de macaco! Olha, mais aqui no chão. Mais duas aqui pequenininhas. Peraí, gente! Tem mais aqui, ó! Umas florzinhas... Ah! Rosa do deserto! Essas aqui são rosas do deserto. Algumas aqui normais. Mais aqui, olha! A criatividade. Tem mais aqui, gente! Rapidão! Olha aqui que linda! Lindas, 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 gente! Tem mais algumas aqui, ó! Olha, eu vou passar pra vocês irem vendo. Olha essa como ela é linda! Ela tá praticamente do tamanho da minha mão. Olha, que linda! Agora, mais mudinhas aqui. Mais mudinhas de cá também. Ai, gente! É muito linda! Algumas orquídeas na parede. Olha! Aqui tá um colar de pérolas. Algumas ali também colar de pérolas. Essa daqui é colar de rubi. Mais algumas aqui também. Gente, olha que linda! Algumas orquídeas. E é isso aí! Estou ficando por aqui. E se você também tem paixão, gosta muito de flor, gosta muito de circulento, deixa aqui abaixo seus comentários. Eu não sei o nome de todas elas. Então, se você souber, deixa aí seu comentário, comenta, fala como a florzinha se chama. E é isso aí. Tchau, tchau! Aqui, eu quero fazer a plaquinha de identificação. E aí, como eu vou fazer a palanca. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O outro, eu quero conhecer. E aí, como eu souber, gente. E aí, como eu faço, eu vou fazer a palanca. E aí, como eu souber, gente. E aí, como eu souber, gente. Legenda Adriana Zanotto